E aí É tanto fogo! Oxi, vem, 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 vem É a cara do lado ali! Não, 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 não Mano, deixa ele subir, deixa ele subir a 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 Uma equipe inimiga está te caçando. Fique alerta. Alvos em ação. Hora de trabalhar. Suprimentos localizados. Mover para segurar. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Não me dá pra segurar. Não me dá pra segurar. Objetivo primário realizado. Caixas de suprimento encontradas. Vamos, vamos pra compra, galera. Vamos. Não deu. Vendedor localizado. Esqueça. Vendedor localizado. Eu fico com isso. Vou levar isso. Embaixo. Caralho, lá embaixo. 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 Que leve. Caralho, nossa. Caralho, pega o... Caralho, pega o cacau. Foi lá não. Foi sim. Foi lá não? Foi, foi. Foi, foi. Alguém precisou. Vendedor, peguem seu submetido. Cancela isso. Vendedor, peguem seu submetido. Vendedor, peguem seu submetido. É não, essa aqui ó, essa aqui de cima aqui ó, essa aqui ó. Estação de compra identificada. Estão atingindo! Sem tempo pra isso, vamos! Não sei nem onde veio isso aí. Isso aí embaixo, tá no segundo andar ali, bem na compra eles estão. Na compra? Não, foi daqui, foi daqui mais ou menos. Cheguei não. Não, porra, não, saí não. Cheguei não. Ô Drill, sai daí velho. Onde encontrar o Caco é aqui nessa casa? O objetivo é eliminar o lado da caçada. Peguem seus suprimentos. Ela tá embaixo. Ela tá embaixo. Ela se aproximando. Oxe, tem um cara que não viu o tomate daqui? Ah velho. Fui atingido! Caralho velho. Merda! Fui atingido! Mano, o cara tá tudo aí em cima já. Dá uma bubarcada! Pelo amor de Deus, quantas coisas? Deuquei um. Uma bosta mesmo velho. Você tá no Gulag agora. Luta pra ganhar a remobilização. Hora de colocar fogo na casa. Se prepara, você é o próximo. Paciência, você vai voltar na volta. Vem aqui, pra que é? Eu que é, eu que eu tô lá. Coloquei. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perver, já era. Dá um jeito neles, ou capture o objetivo! Boa! E aí a 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 o 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 inimigo encontrado ataque aéreo de precisão inimigo se cobram o o o não precisa não não precisa não o 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